Parlamentares, artistas e militantes da cultura transformaram uma audiência pública na Câmara em um grande ato de repúdio ao governo golpista de Michel Temer. A audiência aconteceu nesta terça-feira na Comissão de Cultura, presidida pelo deputado Chico D'Ângelo, do PT do Rio de Janeiro. Na verdade, essa audiência pública está se debatendo a cultura, mas ela está debatendo muito a democracia brasileira, já que hoje nós temos um governo ilegítimo, golpista, e a cultura foi retaliada por esse governo, extinguindo o Ministério, mas retornando pela luta e pela resistência de todos os envolvidos com o mundo da cultura e com a democracia. E essa audiência pública é uma das ferramentas que a gente tem e está com esse debate rico, diverso, com gente do Brasil todo, de várias áreas da cultura, nessa luta pela democracia e pela cultura brasileira. Eu acho que é demonstrar que, apesar de eles terem retornado com o Ministério da Cultura, de que a gente não reconhece esse ministério, não reconhece esse governo, e de que só vai ter algum tipo de diálogo com relação a isso quando a democracia for retomada. O significado é que nesta comissão acaba sendo uma trincheira em defesa da cultura brasileira, em defesa do MINK, mas fundamentalmente em defesa da democracia. Veja todo esse pessoal que está aqui, que são artistas, trabalhadores na cultura, militantes do movimento cultural, de organizações culturais, e aqui mostra um pouco da diversidade cultural brasileira, que é isso que nós estamos correndo o risco de perder. A Comissão de Cultura hoje deu uma aula de democracia. Os artistas de todo o Brasil, de diferentes manifestações artísticas e culturais, revelaram a sua compreensão do momento histórico, revelaram a sua compreensão a respeito do papel da política, da boa política, do exercício da boa política na transformação do nosso país, e mais do que isso, a defesa intransigente da democracia, chamando a atenção que o poder não pode ser usurpado da forma como foi, sem crime de responsabilidade, sem que a presidenta tenha cometido qualquer crime de desvio de recursos, de manutenção de contas no exterior, de recebimento de propinas, ou mesmo de qualquer atentado à Constituição brasileira.